E era um amigo de jantar para vocês. Não sei quem foi feijão. Era muito? Ok, olha, um dos três vai saindo aqui com ferimento. Outro rapaz também, olha, marcas de agressão aqui pelo corpo. Mas um preso ferido. Uma briga lá no interior. O senhor quer falar alguma coisa? Quer agredir você lá? Quer falar alguma coisa? Olha, ele não quer falar, mas está também com marcas de ferimento. Os presos que estavam feridos. A gente não tem ainda qualquer massa exata do que realmente aconteceu. Só que os quatro presos até o H&M para ser socorrido, que estavam lá para a gente no início do período. Isso aconteceu aonde lá? No quadrilão 3. No quadrilão 3, do redinho fechado. Os presos estão no caminho de uma cela? Não, não. São de cela diferente. E aí por que eles se mudaram? É porque hoje é dia de visita à unidade. Eles estavam todos soltos para poder fazer o emprego do pátio, para poder realmente receber a visita. Só que antes da visita, houve esse desemprego mesmo? Gerou todo esse medo. Isso, muito importante. Mas nesse caso, a princípio de hoje, praticamente está não prometida na unidade. É, aí vai ficar por parte da direção da unidade, mas possivelmente eu acho que sim. Uma medida de precaução, né? Dessa ser que eles podem se suspender. Então até mesmo só o pavilhão que ocorreu, o trito aí entre eles. Mas vamos ver com a cifra direção. Era para os presos, por exemplo? Bom, a gente não tem como saber o número exato, né? Mas era de um pavilhão, né? Então possivelmente a gente tem sempre de 90, 300. Muito obrigado ao...